Salve, salve rapaziada! Tô aqui na Era Estúdio, meu mais novo local de trabalho Em breve saindo pra buscar o Gordão Isso mesmo, ele chegou do Rio de Janeiro Diz que conseguiu os ingressos pra gente aqui Pra gente tá cobrindo as Olimpíadas pra vocês Então hoje a noite tem videozinho de futebol masculino Cara, que jogaça em Colômbia e Nigéria Eita porra! Bom rapaziada, chegando aqui agora na casa do Gordão Vou ligar pra ele descer Pra gente já partir Fala aí Gordão, beleza? Tô aqui embaixo, cara Olha o menino descendo aí, olha que coisa bonitinha A menina do Brasil Olha o menino na estica E aí tio? E aí, tranquilo? Tranquilo? Essa porra tá ligada? Essa porra tá ligada, mano Vamos conhecer o principal de Itaquera? Cara, eu nunca achei que eu fosse estar nessa porra O centro do universo Você é louco, hein, Gordão? Lugar mais bonito que se vê no mundo, mano Você vê as coisas que eu faço por causa desse programa, né? Tem Tash Mahal, entendeu? Tem o muro da China lá Mas igual Itaquera não existe, mano Você vai se emocionar, mano Você vai chorar Imagina, imagina Você vai chorar, pisar em um centro do universo, mano Não é qualquer um, mano Do lado gordo ainda, né? Nossa, sério E o Rodrigão, deu pra drive, meu? Cara, o Rodrigão falou que não dava Tinha aniversário Tem uma de chapinha no cabelo, né? Fala sério Mas é com o São Paulino, né, Gordão? Mas a gente resolve sem ele, não tem problema O Pedrão não vem pra cidade grande, mano O Pedrão não vem pra cidade grande, ele erra o caminho, mano Mano, isso aqui tudo fodido, velho Tijolada no cabelo Mano, olha só, tranquilo, mano Tranquilo, ó Tem segurança Cara, acabamos de chegar no shopping Itaquera, ó Mano, eu só desejo que o meu carro esteja aqui antes de ir embora Rapaziada, eu vou deixar a placa pra você tirar uma foto e mandar Beleza? O cara não sabe ler o bagulho, mano Falar pra você, mano Os caras até falam bem aqui na maquininha Acho que falam, educado pra caralho o povo aqui, mano Mas não, daqui é bom mesmo, mano Rapaziada, estamos chegando, é... Jogo masculino Colômbia Colômbia e quem, mano? É clássico É Colômbia e Nigéria, é só crack É, eu vou torcer pra... Não vai torcer pra Colômbia Que a Colômbia vai jogar de amarelo, mano É, nós estamos da cor É, entendeu? Ô, você tá emocionado que tá chegando perto da arena? Cara, meu coração tá, ó, Gordão Disparado, meu Isso é uma merda, meu Eu tô sentindo que você... Mano, ele tá dando volta aqui pra conhecer o estádio, moro E aquela meia dúzia de luz ali, ali? Mano, dá uma olhada naquilo, mano Lá, lá, lá ao longe Está o centro do universo, rapaziada Depois de andar 12 quilômetros Tá até ofegante Você tá precisando, mano O Bruno tá me dando ingresso agora Ô, mano, vou te dar o ingresso convite pra você, mano Sem conta, porque a gente já não tem dinheiro, mano, entendeu? Eu vou de credencial, mano Porque sabe como é que é, mano, ó Tem uns caras que tem Tudo bem, mano? Tudo bem? Tudo bem? Ah, não faça isso comigo, parceiro Como é que nós fazemos isso? Nós estamos na vossa com o Metru De sala de ingresso, vai para o Metru Juro por Deus Tem que ter uma credencial Não, não, não Volou com ele, de forma alguma Por dia do céu, meu É Nós somos dois gordos, mano Uma liberadinha ali, velho Não, nós somos dois gordos Como é que você conseguiu duas credencial, hein, Gordão? Você não vacilou, velho Viu que o gordo é preparado? Agora é mais 7 quilômetros até eu conseguir entrar Você filmou isso? Mano, deu certinho, mano É só para mostrar Porque aí eu posso e ele não pode Mano, como eu sou amigo Eu vou com ele, entendeu? Chegando a hora, galera O Pedrão vai passar na revista Vai entrar no principal de Itaquera, ó Faz favor, Pedrão Você limpa o pé, por gentileza Para nós Tá? Vai, Pedrão Bem-vindo a Aremas Feliccas, mano Você tremeu aqui, Gordão? Ah, mano Isso aqui é o mundo, mano Que você encontra o planeta, mano O Danone Eu e o Danone Eu e o Danone Eu tô na sua cura, velho Vamos já, vamos já para os Danone Tá colocando o Danone ali, ó Os Danone nos amarelinhos, mano Tá até os Danone ali Ih, rapaz Será que fudeu os Danone? Se a gente vai Danone Não de brincadeira, né, Gordão? Eu andei 12 quilômetros Para entrar nessa impressora Eu não consegui beber, velho Que impressora, mano Não f*** de mim, mano Licença, obrigado Vamos te bombarrar Ih, passou, Pedrão Caralho, olha Você acha que a produção do correteiro Você vai fazer isso comigo? Limpa o pé, Pedrão Olha o complexo, olha o complexo Ah, mano Não, porque nós é o quê? Não, não Nós somos o que, ô, caralho É um tirada verde aqui Tem onde mexer aqui, ou não? Tem, mano Pois tem muita gente, ó Não tem, ó Então vamos acompanhar aqui na Arena Corinthians Vamos ver as Olimpíadas aqui, ó Essa é a diferença É até tem vigor É pequena, nós estamos reclamando Que não tá grande essa, mano Olha o rapaziada Caralho, chegamos, hein, Gordão O gramado tá meio zoado, hein, Gordão Os palmeirinhos falando do gramado da Arena Você tá de sacanagem comigo, mano Só, ó, tá rolando um jogo lá, ó Quem é? Suécia e África do Sul? Suécia e África do Sul? É, viu o tamanho do telão, mano? Defecção, deixa a parte que o perdão é maior, velho Aonde? Porra, Gord O telão? Lógico, velho Você vai competir no mundo, mano Esse é o maior do mundo em futebol Não, isso é um bagulho estranho, velho Para com o negócio nisso, velho Fica grande que vocês botam um quadradinho só no meio pra mostrar, hein Ah, mas não sei, nossa Agora não é delegação do Corinthians, tá fazendo isso? Entendi Pô, rapaziada, eles vetaram os nossos Danones E nós vamos ver Vai rolar Danone, eu já reclamei mais coisa O Gordão disse que ele manda aqui e reclamou Vamos ver se ele é pica mesmo Pô, é isso aí, rapaziada É o que tem pra hoje, por enquanto Vamos fazer silêncio que agora é o hino, mano Pipoquinha, né Gordão? Come, pipoquinha, pipoquinha Gordão é uma desgraça, velho Olha aí É isso aí, rapaziada Começou o grande clássico, hein, Verdão? Ah, eu vou dar amarelinho, ó Amarelinho pra cima, ó Amarelinho vai ganhar, velho Caralho, mano Nossa Vira, 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 vira tudo Isso Olho, olho, lança Gol Caralho Caralho É do Brasil É do Amarelinho Vamos, Shakira Caralho, mano Caralho 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 Meu Deus O Verdinho, hein, Pedrão? 30 minutos de jogo Caralho Melhor ter ainda suco do Pelé, hein O Pelé tá bom, mano Vamos sair daqui tomar cerveja, mano Não tá vendendo cerveja aqui Não tá vendendo da Nônia aqui, mano Não tá dando certo Vambora torcer pra Dinamarca e tomar cerveja Ô, Pedrão Como é que tá o esquema tático dos dois times? Mano, sério, vocês tem que ver o back da Négéria Mano, é grosso demais, mano Mano Ui, ui 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 Torca, torca, torca Isso Bate Que bola, bola Caralho Ó, resumindo pra vocês 30 minutos do primeiro tempo Saiu um gol do lado de cá Nenhum gol do lado de lá Cara, foi mais ou menos isso aí que aconteceu até agora Não, não saiu nada do lado de cá Terrível Caralho Caralho Ainda 1 a 0, faltando uns 5 minutos pra acabar o primeiro tempo? É, primeiro tempo, cara Ah, nós estamos procurando cerveja, mas Eu não sei se é o juiz, a prefeitura, não sei o quê Falou que não pode vender cerveja aqui Estão pensando em ir embora É, pra ver se a gente acha um Danone aí Porque esse Danone não tá dando não É bom, rapaziada Estamos deixando aqui o estádio É Depois desse jogaço aí de futebol, entendeu? E aí nós vamos andar por esse mundão aí Atrás de umas cachaça Tá certo? Caralho, nós estamos aqui agora sem a camiseta Pra ter uma fotinho Que a gente já fez o Thumb, né? É verdade Mas aí, meu, tá frio pra caralho que esse datado de São Paulo aqui, viu? É, mano, é porque aqui é aquele campo europeu, sabe, Pedro? É, acho que os caras tentaram climatizar, mano Porque tá bicho feio Em São Bernardo não é tão frio assim, não Falou, rapaziada, deixa um like aí pra gente Se inscreva no canal se já não se inscreveu E deixa um recado aqui pra gente É isso aí Pede pro Rodrigão pra falar porque ele não veio com nós, mano, beleza? É? Tamo embora, parceiro Pelo cantinho aí Pelo cantinho? Pelo cantinho aí, ó Valeu, obrigado, hein? Falou, rapaziada, é isso aí, hein? Curte o canal e se inscreve, hein? Valeu Fala um tchauzinho aí, gordão Valeu, rapaziada Valeu